Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje estou trazendo um jogo que é uma pérola, é um jogo gratuito da Steam chamado PAUNT Que qual que é o objetivo dele? Você espancar um gordo sendo outro gordo E hoje eu tô com nada mais nada menos que quem? O Luke, da toca do Luke aqui E hoje eu vou mostrar pra vocês... Você chamou um especialista em gordo, né? É isso que você quis dizer É porque eu fiquei assim, né mano? Eu queria bater com alguém que tivesse a experiência ali, entendeu? E o Luke adora espancar as pessoas, né Luke? Adora, meu passatempo favorito Esse jogo foi inspirado em mim, o cara é igualzinho eu Até os beijões do Luke tem Quando você raspou a cara foi igualzinho esse cara aí Mas é isso galera, sem mais delongas, vamos lá que eu tô querendo espancar o Luke Eu acho que eu tô nervoso com ele, hein? Então bora lá Mentira, eu te amo, viu? Chegamos aqui então galera, sumonamos de uma pedra Mano, qual que é a noia, né? O cara surgiu de uma pedra, mano, cê tá ligado Foi bonita, mas não deu Que isso? Ele me deu uma pedrada na cabeça, velho Então vamo aí então Você pensou que aquilo era eu? Pensou que aquele era eu? Aquele era só um clone só Ah, era um clone do Naruto? Só um clone só de pedra Agora eu quero ver você me acertar Tô até posicionado aqui, hein? Posicionado na tensão da pedra, ó Era isso que você queria? Estou paradinho pra você Errou! Cara, passou por dentro de minha pedra Não, não, segura aqui então Segura aqui então Ah, não, não, segura aqui então você Não, que isso? Nossa, que tumbada maravilha Não, é um choque de dois mundos Foi quebrar minha coluna Coloco, mano Não, eu vim pegar pedra não Você tá de pé ainda, velho Vou pegar pedra não Meu Deus do céu Lagou uma bilada na cara Ele tá acabando com a minha raça Não consegui fazer nada Eu vou ter que usar o poder Vou ter que usar o poder da pedra Vou pegar pedra Nossa Qual? Aquela ali? Aquela ali? Aí, segura já, segura já Olha o tamanho dessa pedra, Luque Mano, é umas pedra Nossa, velho Ah, não Véi, se essa pega também Meu Deus do céu, né Ah, é? Eu acho muito errado esses jogos Que, tipo, quer dizer que o gordo absorve o impacto da pedra É isso? Tô vendo o impacto que você acertou aí Meio que absorve ali Nossa Meu Deus, eu não tenho noção Passou a queimada então Não passa do meio, não passa do meio Não, não, não Tá, tá, beleza Não pode chegar muito perto Vai, vai então Será que você consegue agarrar a sua pedra? Não, não Só dá pra agarrar a hora que ela meio que tá no chão já Nem tentei agarrar ela no ar, cara Ai, que leão No queixo, no queixo Nossa, não vale isso, mano Tô saindo um viado Vai esponar aqui do lado Não Então vem aqui, então vem, ó Então vem aqui, Luke Não Opa Onde que passou? Meu Deus Toma, toma Nossa, tomou uma no queixo aí que foi gostosa Batei Batei, moleque Olha o tamanho dos meus benços, ó O tamanho dos benços é o melhor, velho O cara só tem benços Ah, é? Tô bem aqui Bota aqui Vou puxar na orelha, hein Ah, não Você bateu com a pedra Você bateu com a pedra, mano Eu bati com a pedra lá, mano Tô bem aqui, Luke Errou Nossa, deu puxada Não, não consigo Eu não vou te matar nenhuma Não, isso é impossível, velho Ah, mano Não, mano Não pode ser, galera Eu vou tomar um sopo, Luke Ah, é? Ah, é? Ah, é? Eu não consigo Não, o Luke se tá de hack Pode falar Tô de hack, mano Contra os dois Uma colisão de dois planetas isso aqui, né Meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Vou desligar o hack aqui Desativa, desativa Desativei Ah, eu tô vendo Passou em cima da minha cabeça aqui Mano, passou muito perto, velho Agora eu tô na posição, hein Agora eu tô na posição Ah, seu miserável Fuleirade com a minha cara Dos restantes Nossa Onde passou essa daí? Toma Boa Uma só, pelo menos, nessa partida Vai, sumona aí Sumona aí Que eu vou te atropelar Ah Summonou na outra, então Então, seu gordo maldito Então, toma Errou Tô bem aqui, ó Que isso? Que isso? Que isso? Puxou a joelha Ah, empate? Que mentira! Eu matei você umas 600 vezes É porque o jogo entende Que quem devia ganhar era eu, entendeu? Ah, Luke Agora você vai ver, Luke Agora eu terei minha vingança Ó Fica a pedra na mão, hein A pedra no peito Não vale, não vale Não vale, não vale Ah, não Ah, não Ah, não Não quero mais jogar Estou esperando a sua vingança Não quero mais Vou pegar uma pedra aqui Rapaz, é que É que eu tô acostumado a ser gordo Tá ligado? Você tá vivo já? Ah Agora eu tô vivo Resultível Que isso? Ah, você desceu bem na linha Que isso? Eu ia ter na tua cabeça ali Ia ser da hora ali Mano, louco, louco Louco, louco Louco, louco Louco, louco Eu não consigo acertar, galera Só Que isso? Que isso? Na trairagem? Ô, louco Errou Me acerta Me acerta Me acerta vai morrer Que? Que? Cotovelada vale? Cotovelada vale? Foi linda demais essa, mano Ah, não, mano Não acredito nisso, velho Agora eu tô Opa Eu sou dentro do teu ombro, pedra, mano Opa Tá me esculachando aí Só porque eu sou gordo Enfim, então Toma aí, então Na trairagem Na trairagem, então Esse é assim, então Beleza Beleza Opa, tremeu tudo aqui Beleza, parça Cadê você? Cadê você? Não, obrigado pela pedra A gente tem nenhuma aqui Só pedra é minha Só pedra é minha Vai fora Ai, meu Deus Opa, eu Ah Nossa Não pegou Não Que isso? Eu adoro isso, mano Só trombadinha de frente Como assim, mano? É impossível Ombro de cima Eu vou acertar você de longe agora É muito errado De longe, hein? Quase Eu pensei que a pedra tinha um Faltou muito pra ser pouco Mas foi quase Ah, porque você sabe Que eu pensei Que tinha aquela queda, né Da gravidade Sim, ia bater em cima Ia cair Daí ia virar Ia ir acima Exatamente Exatamente Mas agora eu estou preparando Que? Ah Que isso? Eu ia dar uma mijada aqui, velho Ah, você deu uma marcha dele Ah, não Que agora eu voltei, mas Não Não Luke Raspo a careca Eu estou sendo massacrado, velho Ah, eu acho que só temos uma pedra, então Não é mesmo? Só temos esta pedra Não é mesmo, meu amigo? Não, sai de perto da pedra Sai de perto Não, Luke, eu estou traumatizado com você Sai Sai Bota aqui seu perdo de bosta Não Mano, mano Sai, sai Sai, sai Você está com a pedra Você está correndo mais rápido do que eu, mano Vou pegar a pedra aqui Para você não poder sumorar nela É, vem isso Vai Ah, não Não Ele está me derrubo Então toma Não, eu acho que tem uma pedra ainda Eu acho que tem uma pedra Uma pedra ainda Em algum lugar, mano Amarelinha ali embaixo Ali, ó Cadê? Onde está esta pedra Que vai ser a última Aqui Não Não Morre Não É O que aconteceu aqui? Você me deu uma subacada na cara e eu morri, mano Claro, eu estou suado Eu me deu uma subacada na cara Morre súbito Ah, não 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 acredito Eu fui humilhado, velho Eu fui humilhado É que é experiência Desculpa aí, mas é nóis Luke Eu terei minha vingança, Luke Pode ser que não seja hoje E nem amanhã Mas eu terei Galera Muito obrigado por assistir até aqui Deixa o likezão que vai me ajudar bastante E não se esqueçam também de passar no canal do Luke Que é o Toca do Luke Pra quem não conhece Que eu acho meio difícil, né? Mas É isso Eu vou ficando por aqui Triste, cabisbaixo Mas É que nem o Luke diz Um dia a gente perde Outro dia A gente perde A gente perde de novo Um beijão, meus queridos Até mais Tamo junto É isso aí Eu quero deixar uma última frase aqui Posso? Claro Nunca deixe Uma bela frase motivacional Alegrar o seu dia de merda Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau